A parada da prótese, cara, que assim, há uns anos atrás, minha mãe é médica, sabe? E aí ela sempre falava pra mim que, nos hospitais que ela trabalha, fala da questão de prótese, tudo que, isso faz tempo já realmente, por isso que eu vou te perguntar agora isso, é que a questão de prótese de qualquer membro aqui no Brasil é um negócio insanamente caro e muito inacessível. Ainda tá assim? Porque infelizmente nenhum plano de saúde cobre, né? É praticamente tudo particular. E, cara, do SUS, enfim, as próteses do SUS, ninguém consegue se adaptar. Porque tem níveis também de prótese, né? Não é tudo igual, né? Porque o que acontece, o que faz uma boa prótese é um bom encaixe e um bom alinhamento. E o bom encaixe e o bom alinhamento você não compra. Você tem que ter um cara especializado, um cara que sabe fazer isso. Então, o que acontece, as próteses do SUS, a galera faz o quê? O governo vai lá e pega as coisas mais baratas. Eu vou pegar um pé mais barato, eu vou pegar um alinhamento mais barato, uma joelheira mais barata. Aí ele faz uma prótese de dois mil reais e entrega para o paciente, com encaixe que ele nem testou no paciente. Então, o que o paciente faz? O paciente vai lá e bota a prótese, ela vai dar ferida, ela vai machucar, vai dar bolha e o cara não vai conseguir usar. Porque o principal componente de uma prótese é o encaixe. Onde vai o teu joelho, ou enfim, onde vai o teu coto, né? Eu, como tenho joelho, então a minha amputação é trans-tibial. A minha recuperação, teoricamente, ela é mais fácil do paciente que é transfemoral, que não tem joelho. Porque você tem que se adaptar ao teu joelho eletrônico, ao teu joelho biônico, enfim. Então, eu como tenho ainda joelho, a minha adaptação é um pouquinho mais fácil do que o transfemoral. Então, o cara, assim, infelizmente, não tem nenhum plano cobre, né? É tudo no particular. E você pega 10 pacientes, tem um, talvez dois ali, se tu... É muito difícil, mas talvez dois tenham condição. O restante não tem condição. Aí é vaquinha, aí é rifa, aí é jantar. E a gente procura ajudar de todas as formas, né, cara? Porque a gente sabe como é importante você ter uma boa prótese, né? De você ter um bom equipamento, uma boa perna pra você poder voltar a trabalhar. Você poder ter uma vida ativa, você poder brincar com seus filhos, você poder dirigir. Então, é uma situação super difícil. Eu tenho, assim, a gente tem alguns projetos, né? Que a gente quer... Tá tentando ver pra colocar em prática, mas que é muito burocrático. É uma associação, algo nesse sentido, pra poder, né? Captar recursos pra ajudar essas pessoas que... Cara, 97%, 95%, 97% não tem condições. Porque uma prótese é cara, cara. E aí você não vai pegar a prótese, ó. Tá aqui tua prótese, vou chutar um preço. Paguei 40 mil reais essa prótese. Chega isso? Ih, tem prótese de muito mais caro. Caramba! Muito mais caro. Muito mais caro. A prótese que eu uso hoje... Ah, cara, vai uns 25 ou 30 mil reais. E aí que eu te falo, o transfemoral, a prótese é mais cara, porque você vai pagar um joelho. Então a prótese, aí, parte de, sei lá, 40, 50 contas. Aí braço, tem braço de 200, 300 mil reais. Caramba! Então, tipo assim, mas não é o fato de você comprar, beleza, tchau pra ti. Cara, tu tem que fazer manutenção. Tipo, o meu sistema é com... Eu uso um liner e joelheira. O que é isso? O liner, ele é colocado no coto antes de colocar no encaixe. E aí tem uma joelheira em cima do encaixe que ajuda a vedar. Colocado você diz cirurgicamente? Não, não. Colocar é calçar. Só calçar? Tipo, uma meia, uma meia de silicone, tá? E aí essa meia de silicone eu lavo todos os dias, tipo, pra... Ela é própria pra pele, mas eu lavo, porque a gente tá no dia a dia, enfim. Então eu tiro pra tomar banho e tiro pra dormir. Higienizo ela todos os dias, né? Então esse é o liner, né? E a joelheira é o sistema que, pra mim, hoje é o mais seguro. Porque eu tenho os dois joelhos rompidos. O cruzado posterior dos dois joelhos meus são rompidos. Então o meu alinhamento, ele é todo torto. Se você pegar o meu encaixe, você vai olhar, cara, mas ele tá com o encaixe todo torto. Não, porque o meu joelho é torto. O alinhamento é todo torto. Então, por isso que eu falo. Você tendo um bom alinhamento e um bom encaixe, com um pedaço de madeira no pé do caminho. Entendeu? Então, isso é o mais importante, né? Não é a prótese mais cara. É lógico que se você tiver condições ou se você conseguir ter um pé mais dinâmico, que te deixa mais ativo, porque tem pé de madeira e tem pé de fibra de lâmina de carbono, né? Então o meu pé é com lâmina de carbono. Então o meu pé hoje, eu posso correr com esse meu pé, que é bem tranquilo, né? O meu pé, ele tem um negocinho que afasta, assim, que é no momento que eu piso em algum local que é meio disparelho, digamos assim, ele acaba corrigindo, não deixa eu dar aquele joguinho, entendeu? Então tem tudo isso, né? E a maioria dos componentes é tudo de fora do país, né? Tem nada que... pouquíssimas coisas são daqui, né? Caralho. Então é uma coisa bem complexa, sabe, cara? E é triste, cara. É triste porque, assim, praticamente todos fazem vaquinha, jantares, enfim. Ah, dou uma camisa, dou isso, dou aquilo, uma luva, pra tentar ajudar, né? Mas tu hoje tu é embaixador de uma empresa... Hoje eu sou embaixador da H3 Clinic, né? A H3 Clinic aqui de São Paulo. O doutor Rick foi o cara que me reabilitou, né? Desde 2017. E, cara, assim, o meu papel lá é tirar dúvida do paciente. A pessoa chega lá cheio de incertezas, né? Não sabe o que vai acontecer. A maioria chega psicologicamente destruída também. Total, cara, total. E aí você chega com a tua família, a mesma coisa, né? Destruído psicologicamente. Então você acaba mostrando como é uma vida após uma amputação, após colocar uma prótese, né? Então tem tudo isso, né? E a gente ajuda como a gente pode, né? E como eu citei pra vocês, com camisa, com luvas, com as nossas redes sociais, de alguma forma. A gente tenta ajudar, né? Mas é sempre muito difícil, assim, cara. Porque você pega... Não digo difícil a nossa ajuda. É difícil a situação de o paciente conseguir talvez aquele devido valor que é pra ser da prótese. Porque, cara, tudo é caro, né? Tudo é caro. E aí você vê, poxa, os pais, a família não tem condição. Enfim, sabe? Então é bem difícil, assim. A gente procura ajudar de alguma forma, com contato, enfim. Qual que é a maioria das pessoas que chegam lá precisando de prótese, elas têm um acidente que é mais comum? Tem. Moto. Moto. Caramba. Muito acidente, muita amputação por moto, assim. Bastante. Moto, diabetes, né? Então... Mas muito moto, né? Muito moto. Entendi. Aqui em São Paulo tem uma coisa de surra de moto aqui. A primeira vez que eu vi isso em São Paulo, que no trânsito, fila de moto. Nunca tinha visto isso no Rio de Janeiro. Fila de moto, assim. É muita moto que tem mesmo, né? E é... É complicado, né, cara? E tu pega muito cara jovem, né? Muito cara jovem. Pessoas mais velhas, assim, é muito por diabetes, né? Agora, pessoas mais jovens, assim, a grande maioria é moto. Trabalhando, tá no trampo lá e... E acaba dando acidente.